Bom dia a todos. Vamos dar início então a nossa sétima reunião público ordinária da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores. Temos para aprovação a ata da sexta reunião público ordinária. Dá para o diretor, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da sexta reunião. Solicito então ao secretário que anuncie a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Inicialmente informo que os itens 7 e 13 foram retirados de pauta. Informo também a nova ordem que foi aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 4, 1, 2, 3, 5, 9, 14 e 19. Inicialmente passa a chamar o conjunto dos itens que pertencem ao bloco, que são dos itens de 15 a 28, exceto o item 19, que houve um pedido de destaque, tendo em vista que todos esses itens serão deliberados em bloco, conforme dispõe a norma organizacional número 18. Informo também que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, está disponível em nosso sítio eletrônico desde a última sexta-feira, o dia 4 de março de 2016. Então, inicio chamando o item de número 4. Desculpa. O Fred está acelerado hoje. Então, em Dago, se tem mais interesse de destaque de mais algum item do bloco, não havendo, submeto à votação o bloco, compreendido dos itens 15 a 28, exceto o 19, que foi destacado. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Agora sim, o próximo item da pauta. Obrigado.